A nossa casa O que é dela vai ficar queimando E o que é meu eu já tirei de lá Diz o ditado que o amor é cego Agora eu tenho que acreditar Essa mulher é uma viúva negra Que faz amor depois quer me matar E desta vez quase que conseguiu Eu escapei mesmo por milagre Tudo que é dela já virou fogueira E eu não quero que ninguém apague A nossa casa tá pegando fogo Eu quero ver fumaça levantar O que é dela vai ficar queimando E o que é meu eu já tirei de lá A nossa casa tá pegando fogo Eu quero ver fumaça levantar O que é dela vai ficar queimando E o que é meu eu já tirei de lá Essa mulher destruiu minha vida Todo meu sonho foi por água abaixo Pra mim de agora em diante Essa mulher é bananeira que já deu seu cacho Seu pranto é lágrima de crocodilo É fingimento quando ela chora A nossa casa tá pegando fogo E se alguém tiver com pena dela Fique com ela que eu tô cascando fora A nossa casa tá pegando fogo Eu quero ver fumaça levantar O que é dela vai ficar queimando E o que é meu eu já tirei de lá A nossa casa tá pegando fogo Eu quero ver fumaça levantar O que é dela vai ficar queimando E o que é meu eu já tirei de lá E o que é meu eu já tirei de lá E a minha presa